É na bandeira que eu vou abraçar O sal da pele e a outra A bandeira, a nossa encanteia Só me dança, só me dança Essa bandeira tem o jeito Nessa terra tem a liga da moinha A bandeira tem o primeiro primavera Essa bandeira tem o jeito Nessa terra tem a liga da moinha Nas manhãs de primavera A bandeira tem o primeiro primavera Nos dias quentes no meu estado Eu sou de noite e a chuva cheia Eu sou esforço, hoje é o primeiro lugar Nessa bandeira tem o jeito Nessa terra tem a liga da moinha Nas manhãs de primavera Nessa bandeira tem o jeito Nessa terra tem a liga da moinha Nas manhãs de primavera Nas manhãs de primavera Eu sou o velho do Brasil 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 Nessa terra tem o jeito Nessa terra tem a liga da moinha Nas manhãs de primavera Nessa bandeira tem o jeito Nessa terra tem a liga da moinha A CIDADE NO BRASIL